Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para recordar os anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro, idealizador do canal. Semana passada comemoramos 5 anos e hoje chegamos ao nosso vídeo postado de número 500. Nunca imaginávamos ir tão longe. Para comemorar esta marca histórica, relembraremos um pouco do grupo A Cor do Som, que abrilhantou nossa juventude no final dos anos 70 e início dos anos 80, com grandes sucessos que marcaram época, com muita música boa que farão você viajar no tempo. E você ainda vai poder ganhar um brinde aqui do canal, confira como. Ah, como prometido, divulgaremos no decorrer deste vídeo quem acertou a idade do cantor Otto Nielsen e que ganhou o brinde de aniversário do canal. A Cor do Som é um grupo que formou-se de músicos que acompanhavam Moraes Moreira de 1975 a 1977, após a sua saída dos Novos Baianos. E foi em 1977 que passaram a trabalhar de forma independente. Em seu primeiro disco tinham como integrantes Dadi Carvalho, no baixo, seu irmão Mu Carvalho, nos teclados, Gustavo Schroeder, na bateria, e Armandinho Macedo, na guitarra, bandolim e guitarra baiana. Sérgio, irmão de idade em Mu, produtor da Polygram, tentou emplacá-los na gravadora, mas não conseguiu porque acharam que tinha pouco apelo comercial. Quando foi fundado a WA por André Midani, a Cor do Som conseguiu assinar um contrato, inicialmente de 3 anos, que se estendeu por mais 6 anos com 10 discos produzidos. No primeiro deles, as gravações foram acompanhadas por Joãozinho, Nené da Cuica e Ari Dias. A partir do segundo trabalho, Ari Dias passou a fazer parte oficialmente do grupo. A convite de Cláudio Nobs é tornar o seu primeiro grupo brasileiro a participar do Montrou Jazz Festival na Suíça. Foram duas apresentações no festival, mas na segunda, que foi para um público mais velho, acabaram sendo vaiados por acharem que o som deles não era de jazz. O grupo fez questão de manter as vaias no disco e registrou as participações do evento. A partir do terceiro trabalho, O Frutificar, passaram a cantar músicas que a gravadora pediu a eles, e o sucesso começou a chegar. Não me amarrar dinheiro, não. Mais formosura, dinheiro, não. A pele escura, dinheiro, não. A carne doura, dinheiro, não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar. Toda a trama era transa, transa do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar o cabelo. Toda a minúcia, toda a delícia. Não me amarrar dinheiro, não. Mais elegância. Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim A prosseguir pra dar pra lá no céu azul E onde eu não sei Lá onde além Seja o amor Que os fluidos, o bom, do belo e do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja comum Nasce um dia Lindo Pra viajar Frutas Queijo Um beijo Pela manhã Vejo o sol Que sai Detrás do mar Vindo Vindo Sempre A iluminar Sempre assim Natural Naturalmente Autoastral Após o disco Mudança de estação De 1981 Armandinho Partiu pra carreira solo Sendo substituído por Victor Biglone É que gravou Magia Tropical De 1982 E as quatro Fases do Amor De 1984 Amor Ser um dia De magia Tropical Você me deu Um beijo E uma bola De cristal Beijo Todo amor é feio A lua cheia Meu amor Todo amor é feio A lua Todo amor é feio A lua No azul de Jerabel No céu de Calcutá Feliz Consolação Cantos No corpo Dela Ficou No solar Aliás Pagar da coisa Azul Meu Oriú É muito Mais Que o azul De Vem Para Cur O azul Da estrela Oh Pessoal Se você está passando por aqui E ainda não é inscrito no nosso canal Não deixe de se inscrever agora E venha participar dessa nossa grande família de saudosistas Se já é inscrito Ajude o nosso canal a crescer Compartilhando nossos vídeos E deixando seu like e seus comentários É sobre o desafio de 5 anos do canal Que era de acertar a idade do cantor Alto Nilson Infelizmente ninguém acertou O Alto Nilson tem hoje 64 anos Completados no dia 7 de julho Mas eu vou fazer o seguinte O brinde que íamos dar Para quem acertasse a idade do cantor Iremos presentear de outra maneira Escreva nos comentários Deste vídeo Uma mensagem bem legal Parabelezando o nosso canal Pelo aniversário de 5 anos E pela marca de 500 vídeos O comentário que nós mais gostarmos Será escolhido Para ganhar o brinde Você tem até a próxima sexta-feira Dia 18 de outubro de 2024 Para deixar o seu recado Para nós aqui nos comentários Manda ver aí Em 1984 A Cor do Som Lançou o disco Intuição Totalmente instrumental Mas já sem a participação De Victor Biglione Mas com a entrada de Egbeto Gismonti Túlio Mourão E Perinho Santana Em 1986 Gravaram Gosto do Prazer Cua faixa titular Fez parte da trilha sonora Da novela Hipertensão Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só Pensamento só Eu sei que não tenho juízo Sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Enquanto a onda bate forte Enquanto a onda bate forte Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Enquanto a onda bate forte Enquanto a onda bate forte Nas pedras do ar voador Eu penso nela em Ipanema E penso nela em Ipanema Você pensa ela onde? Eu penso nela em Ipanema O mundo quer o quê? Eu quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça O dia amanheceu cantando Toda a cidade amanheceu em flor E os namorados vêm pra rua e bando Porque a primavera é a estação do amor Rio, lindos sonhos de fadas Noites tempos estreladas E praias azuis Rio, os meus sonhos dourados Deixo dos namorados Cidade da luz E acabei com uma estranha sensação Vai vir, vai vir É mudança da estação É noite de São João Vai vir, vai vir É mudança da estação Vai vir, vai É noite de São João Com a explosão do rock Brasil Com bandas como Titãs Blitz, RPM, entre outros A cor do som começou a perder espaço No mercado musical E vem novas mudanças em 1987 Com a saída de Perinho Santana E do Gustavo Xotra E entrando Jorginho Gomes na bateria E Didi, Claudimar Gomes Irmão de Pepe Gomes no baixo Passando Dade a assumir as guitarras Será bom E o ser Será com o luar Será com o luar Parece um luar Que cor do som Parece um luar A cara alegre o rosto do prazer Em 1996 O grupo reuniu-se com a formação original Para gravar o disco A cor do som Ao vivo no circo Registrado no Circo Voador No Rio de Janeiro No mesmo ano Receberam o prêmio Sharp De melhor grupo instrumental Com a formação original Em 2005 Apresentaram-se no Canecão No Rio de Janeiro Com a participação especial De Moraes Moreira Caetano Veloso Daniela Mercury Entre outros Gerando o CD e DVD A cor do som acústico No ano de 2017 Quando completaram 40 anos de estrada Lançaram um novo trabalho Dessa vez de estúdio E partiram para uma turnê nacional No disco Produzido por Ricardo Fegali Que também tocou no piano E participou Nas programações e nos arranjos Trouxe duas faixas inéditas E ainda a participação De Gilberto Gil Roupa Nova 14 Bis Natir Luluz Santos Skank Djavan E Mosca Em 2020 Lançaram as plataformas digitais Albo Rosa Um disco totalmente instrumental Com oito regravações E duas músicas inéditas O grupo continua na ativa Fazendo apresentações Não só no Brasil Mas também em Portugal Atualmente A cor do som É composta por Bu Carvalho Armandinho Ari Dias Dade E o Gustavo Você pode segui-los Pelo Instagram A cor do som oficial Ou pela sua página No Facebook Pessoal Eu espero que você tenha gostado De mais esse nosso vídeo De hoje E antes de sair Não se esqueçam De deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau